Neste vídeo, vou mostrar para vocês como bloquear chamadas de números desconhecidos no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção Telefone, depois seleciona esta opção, e aqui você seleciona a opção Configurações, depois seleciona a opção Números Bloqueados, e aqui você ativa a opção Desconhecido. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção. Se esta opção estiver desativada, você ativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.